Na história do mundo há apenas uma coisa que o dinheiro não pode comprar. A graça do abano da cauda de um cachorro, Josh Billings. E por isso este filme é respeitosamente dedicado a todos os seres da raça canina, sejam eles damas ou vagabundos. Vem suavemente a neve cai, Vem saudar o Filho de Deus, Pai. Reina a paz em todo o mundo, Reina um amor profundo, A alegria está no ar. Emoção que não vai ser.